O que é o Rock no AP? O que é o Rock no AP? A matinê de domingo. A matinê de domingo. Bom, todo mundo aqui está querendo acompanhar um futebolzinho hoje, então a gente vai fazer o show mais cedo para dar tempo de você se divertir desde agora até o jogo do Vasco e Botafogo, que vai acabar às 10 horas da noite, alguma coisa do tipo assim. Enfim, maravilhoso. E a gente trouxe de volta a Banda Helena de Troia, atendendo a berraria dos motociclistas que estão carentes do show dessa galera, eles que fazem parte desse circuito super bacana de rock'n'roll, que rola aí por todo o interior. Então, era uma presença constante aí nesses palcos maravilhosos. E, de repente, com a pandemia tudo parou, e a única alternativa que sobrou para a galera foi assistir eles aqui no AP. Então, a galera pediu, 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 e a gente trouxe eles de volta. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradece aí, Adrianão. Obrigado, galera. A Adriana é o papai aqui da banda, é o cara é o... Yeah. A Adriana é o patrão. Não quero falar com você, não, Léo. Quero falar com o patrão. Patrão, me diga uma coisa. Eu quero saber o seguinte. Esses dois rapazes não são originais da banda, né? Mas estão obedientes, estão trabalhando direitinho. Estão sim, estão fazendo o trabalho de casa direitinho. Estão fazendo o trabalho. Isso, é. De vez em quando surtam, mas é normal. Mas vocês não surtaram não, cara, ficando trancado em casa? Porque assim, pô, vocês viajavam todo final de semana, né? Verdade, verdade. A gente já estava fazendo em torno de 40 shows mais ou menos por ano. Porra, uma loucura. E imagino, não sei como é que está, mas a galera já está vendo que o ritmo está diminuindo já de certas coisas. Já tem contato, já vai começar a rolar, já tem agendamento pintando para o ano que vem. Na verdade, os contratantes que fizeram agenda conosco esse ano, já nos comunicaram que vão manter a mesma grade de bandas e que a gente já está na mesma data para o próximo ano, né? Ou seja, 2021 vai ser bombado. Vai ser, vai ser porque já tem gente me ligando para marcar show em janeiro, né? Então já tem, já estão sondando já. Acredito que o ano de 2021 vai ser mais pesado. Pô, tem que compensar, né, cara? Um ano de perrengue demais, muita tristeza. Mas assim, a gente tentou aqui, dentro das possibilidades do AP, manter um pouco da rotina da galera, de escutar uma musiquinha, de participar, de ir para um show. Mas não é a mesma coisa do que ver a galera ao vivo, né? Então, e nem é para o músico também. A gente sabe que a gente está aqui, esse motivo, mas tem que ter um exercício mental de tentar visualizar uma galera para poder tocar e achar ali uma troca, né? A gente fica até aí, fica eu, o Flávio. Pô, a gente fica dançando aqui do outro lado. Como vocês são roqueiros, a gente mantém aquele hábito, levanta a camisa, mostra o peitinho, porque não tem ninguém para mostrar o peitinho para vocês, mas... Enfim, a gente mantém essa rotina para dar um gás aqui para vocês durante o show. Mas não é a mesma coisa. Cara, esse show de hoje é igual ao show que vocês fizeram aqui? O que a galera pode esperar? Então, vamos lá. Nós fizemos uma live aqui em julho. E o show de hoje a gente vai recordar os nossos primeiros shows, que a gente tem bastante hard rock no primeiro show, tem bastante rock nacional. E nós vamos rever várias músicas que a gente tocava quando começou essa formação em 2017. Ah, então é diferente, né? Vai mudar bastante coisa em relação ao outro. Segundo o Claudio, estatisticamente, 80% do repertório. Pô, galera, então, olha só. Quem não viu a outra live pode assistir hoje e depois corre para assistir a outra, porque uma vai completar a outra, vocês vão ter um repertório gigantesco e ter uma noção do que vocês vão esbarrar aí quando viajarem no final de semana e ouvir lá no... Ah, vai ter show da Helena de Troia rolando na... Sei lá, Magé. Enfim, qualquer lugar desse. Cara, eu acho que é bacana falar, assim, porque é merecedor, então eu acho que a gente sempre tem que comentar isso. Vocês hoje têm encerrado esses festivais, porque, na verdade, normalmente não é show de uma banda, são sempre três, quatro, cinco bandas. E a Helena de Troia tem fechado essas noites, tem vários palcos grandes, sendo aquela atração principal. Pô, isso é uma emoção, né? Como é que vocês começaram a perceber esse crescimento, assim, qual é o impacto disso para vocês? É, o que é bacana, é gratificante, né? Você ver pessoas que estão lá meia-noite num evento, né? Às vezes chovendo, às vezes frio, e meia-noite o camarada está lá, né? O casal, né? Os amigos estão esperando a banda da Helena de Troia. Então já vimos que toda vez que a gente vai para um evento, que é em viagem, e aí a gente se comunica com o povo, se cumprimenta a gente. Ah, eu vim para ver vocês. Mas a gente vai tocar meia-noite. Não, a gente vim para ver vocês. Mas é a última banda, não tem problema. Então muita gente fica para ver a última banda. O exemplo foi ano passado em Búzios. Em Búzios choveu muito. Quando a penúltima banda acabou o show, caiu o céu. Eu levantei, levei a bateria toda molhada. Levei os pratos todos molhados para cima do palco. O palco estava todo molhado. O Léo e o Claudio entraram para se arrumar. E eu estava tirando água de cima da caixa de bateria. O Léo tem que botar toda uma... Ilustra a careca, pega a bota aqui, dá um reforço na tinta fluorescente, para ficar bonitão. O Claudio pega aquela tarraxa, aperta a calça de couro aqui, até as bolas pularem para fora. É, tem isso, galera. Essa galera do rock é assim mesmo. E você fica lá fazendo trabalho pesado. Então, nesse dia estava chovendo muito e a galera ficou para ver a nossa banda. E se afastaram quando a gente começou a tocar. A galera foi para a Barra da Chuva assistir a gente e aí ficamos até duas horas da manhã. Assim, foi muito bom. Uma vibe quase Rock in Rio, 85. A galera na lama, né, rapaz? Pô, isso dá uma onda toda especial. Foi na roda das pedras em blusos. Olha só. Não era lama, eram pedras. Mas, enfim, a onda é a mesma. Está valendo. Bom, galera, alguma outra coisa rolando? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram dividir com a gente? Vão estar participando de algum outro evento? Porque, assim, o AP é um lugar único, charmoso, né? Assim, diferente. Mas a galera também faz live em outros lugares. E a gente não tem... Meu cara de show está mordendo um porquinho aqui. Ah, não. É a lata de cerveja dele aqui. Enfim, vai ficar toda alegrinha. Até me perdi no que eu estava falando. Estava falando do quê mesmo? Ah, de outras lives. Enfim, se vocês quiserem fazer lives em outros lugares, se quiserem anunciar aqui, não tem problema, não. Aqui a concorrência é amiga, todo mundo é brother. Inclusive, um dos nossos apoiadores é a HR. Abraça aí para o Pascarilo. A gente vira e mexe, indica aí trabalhos aí para eles. A gente acabou de indicar o da Dancing Nights, que fez uma live maravilhosa, que é outra banda do Léo, fez agora sexta-feira. Está no YouTube de vocês, Léo? Está, está lá. Só entrar no youtube.com barra banda Dancing Nights. É o nosso canal lá e a live está lá. Pô, live maneiríssima. Que também já teve aqui da Dancing Nights, enfim. Mas a HR dá desconto. Se você quiser, corre lá no estúdio, quer ensaiar, quer gravar, quer casar no estúdio. Tudo eles dão 20% de desconto. Só procurar lá o Pascarilo e falar assim, pô, Pascarilo, eu estava assistindo o rock no AP. Pô, aí o cara falou que eu tenho um desconto especial aqui. E aí, bicho, as portas se abrem para você e a magia acontece. Até porque o AP está bombado. A gente está com a agenda lotada até a primeira semana de dezembro. Então, está difícil de acomodar os pedidos que a gente está recebendo aqui. Bom, algum recado mais, galera? Porque senão eu vou partir para falar sobre os nossos apoiadores maravilhosos. Um deles que vocês não conheceram, vão conhecer hoje. Porque a gente vai receber, assim que acabar a live, para a gente comemorar a derrota do Flamengo, que vai estar acontecendo simultânea com isso. A gente vai receber aqui um japa maravilhoso do Xanxan. Cozinha Nikkei, que inaugurou em Ipanema. Eles vão estar mandando aqui umas delícias para a gente degustar. Boa! Então, Ivan, obrigado aí pelo carinho. Você tem participado aqui bastante com a gente. Vai ser um prazer comer a sua comida. Além do Xanxan, além da HR, a gente tem o grupo High Connect, que dá essa internet maravilhosa para a gente. A gente tem o Airsoft Rio, que promove jogos de Airsoft super diferentes. Tem a Comix, que é do Brother Flávio, que está ali atrás da câmera, que é uma produtora de software de jogos. Enfim, tudo que vocês precisarem de programação, vocês podem buscar pelo Flavão. Clínica da Gávea, que tem dado um apoio grande para a gente. Lembrando que a gente está no mês de setembro amarelo. Então, é o mês de conscientização de depressão, de combate à depressão, suicídio. Enfim, um beijo para a galera da Clínica da Gávea, que também está sempre assistindo. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém. Passei, Clínica da Gávea. Delta Percussion, nosso amigo Manel, que dá uma moral para a gente. Sempre sorteando aqui um par de baquetas durante a live. E a Mojave Cervejaria, que também sortei um cupom de desconto para a galera aqui durante a live. Mas aí, depois de tanto jabá, dá para fazer uma pergunta agora para a banda de novo? Pode fazer, pode fazer. Caraca, meu irmão, nunca vi uma entrevista dessa, meu irmão. Está parecendo a Marília Gabriela. Meu, meu, assim, ó. Meu, engraçado, a sua banda é muito boa, mas é boa, né? É boa, ou seja, ele pergunta, ele responde. Eu sou aprendiz do Faustão, rapaz. Eu adorei essa entrevista. Eu aprendi com o Faustão. Aprendi com o Faustão. Olha só, galera, vamos fazer uma entrevista para eu poder entubar o meu jabá? Sabe por que a gente faz essa entrevista? Que agora eu vou entregar. Porque o filho da puta... Vou falar palavrão, esse YouTube cortar foda-se. É, o filho da puta do vocalista, guitarrista, em vez de chegar uma hora da tarde, chega duas e meia e vai passar o som que nem desesperado, a entrevista precisa estar no ar rolando para dar tempo da gente fazer as coisas. Mas eu preciso manter minha fama de rockstar, cara. Rockstar? Não. Ainda precisa... Calma, não basta pintar as botas. Tem que ganhar dinheiro para caralho com isso para virar estrela. Mas fala aí, Léo, dá o teu recado. Não, não, foi só uma brincadeira. Meu recado era só sacanear o amigo mesmo, está tudo certo. A falta de conteúdo é uma coisa impressionante. Galera... Mas o que falta de conteúdo nas palavras vai sobrar em rock'n'roll, que eles já já vão bombar. Não é isso? Fala, fala, filho. O que falta de inteligência vai sobrar de música. Ó, é muito músculo, é muito sorriso, muita simpatia. Ó, olha o olhar sensual. Ó, seguinte. Público que segue Helena de Troia, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente sente muita saudade dos shows. Não apenas pelos shows, mas pelas viagens, pelos amigos, né, cara? A gente é uma banda que gosta de viajar. Quando a gente tem um show em Búzios, em Cabo Freio, em Leopoldina, é o show e a viagem é o prazer de encontrar os amigos. A gente, sinceramente, torce que virando o ano para 2021, o Adriano já falou aqui que os nossos contratantes já ratificaram a nossa presença nos eventos que vão acontecer no ano que vem. Então, a gente está torcendo muito para que isso tudo passe e está dando a entender que está passando, né? A gente já está vendo a curva baixar. E é isso. Curtam essa live que vai acontecer daqui a pouco, que a gente está com muito gás. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, galera. Se inscrevam no canal. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Tem um festival de blues em novembro. Semana que vem tem Tributa Legião. Tem Isabela. A gente vai ter Folk & Roll. Vai ter Voz de Violão, Quartê de Cortes. Tem um monte de coisa acontecendo aí pelos próximos meses. Então, se inscrevam no canal. Clica no sininho para ser notificado quando as coisas forem acontecer aqui. E se inscrevam no canal da banda também, no Instagram, Facebook, para se manter atualizado com a agenda deles. Valeu? Pode ir para o Rock & Roll já, né? Pode ir para o Rock & Roll já, né? Vocês falam muito. Pode, pode, pode. Valeu, galera. Beijo para vocês. Bom show, galera. Valeu. Bom show, galera. 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 Live da Arena. Live da Arena. Live da Arena. Live da Arena. Bom show, galera. Bom show, galera. Bom show. Se inscreva no canal Não sou brasileiro, não sou instrutivo Não sou brasileiro, não sou instrutivo Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma fã já me pariu Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Não sou brasileiro, não sou instrutivo Não sou brasileiro, não sou instrutivo Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma fã já me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui, não sou Não sou Não sou Não sou Não Sou Eu não tô nem aqui Muito boa tarde, galera Chegou a hora de eu acertar o programa da guitarra Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui Peraí, 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 peraí O volume da guitarra aí Vai! Um, dois, três Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau. 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 Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todas e todas. Pessoal, nós somos a banda Elena de troia.rock. Estamos de novo aqui no rock no AP do projeto Live Band For You do meu amigo Neubi. Deixa eu acertar esse fone de ouvido aqui, porque eu vou me mexendo, ele vai mudando de posição, e aí um abraço. Como é que tá o som aí, galera? Tá tudo certo? Tenho certeza que o nosso Creuzebeck aqui, Flávio Assunção, está resolvendo tudo. 30% do que, Claudião? 30% é vagabundo? Deixa eu só acertar o fone aqui, que ele tá mudando de posição, cara, eu fico sem ouvir nada. Peraí. Vamos lá, peraí. Vem pra cá, vem pra cá você. Então, vamos lá. Vamos nessa. Essa é do tempo das matinês. Vamos lá, hein. A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-C-A. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I just wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight guitar solo guitar solo It's the long time, long time It's a lonely, 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 lonely time It's the sun lost, it's a walking moonlight It's the long time, long time Lonely, 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 lonely time I can't justание, be the walking road I can't wear negatives you out for my love Forgive me bunds, giving me débats, calling me bats Micnties on me yet Tchau. 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 Isso é o que faz a gente... Ô, tempo difícil. Vamos lá, vamos seguir em frente, porque a gente toca como dá, né? Tô vendo a galera aqui de São Fideliz. Um abraço aí pro pessoal de São Fideliz. De onde você for, escreve o nome da cidade aí que a gente vai estar divulgando aqui, vai estar falando. É isso aí. Estamos há tanto tempo longe dos palcos que já percebe-se claramente que estamos enferrujados, né? Dá pra ver que estão umas coisas aí que estão meio engripados, estão sem óleo, né? De vez em quando, dá um. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Eu aqui não estou conseguindo ver os recados, porque a gente está aqui de frente para as câmeras, não está acompanhando? Mas, de qualquer forma, muito obrigado a você que está assistindo a gente aí. Estão xingando a gente aqui. Nesse domingo. Estão xingando a gente? Estão xingando. Deixa eu falar. O Adriano está ali só de butuca ligada. O Adriano, que é o responsável oficial pela banda, ele não perde nada, né, parceiro? Ele toca com o celular do lado para ver o que ele está falando. É um político. O Adriano não, candidato a vereador dessa porra. Vamos lá, hein? Está falado muito, vamos lá. Vamos lá. Você é o perfeito estrangeiro! O Adriano, que é o que você quer dizer? Que isso brilhante de paz All my life I am the icono of your past I am returning The icono of the burning time Distant faces shines And all the warriors I can hold Oh, they're laughing When these beings appear All my life Shadows off another day And if you hear me talking on the wind You've got to understand We must remain Perfect strangers I know I must remain inside This island's world of sorrow A strange of silver Hanging through the sky Touching more than you will see And domination's in your mind Oh, they're laughing When these beings appear Oh, precious life Your dreams are lost in falling rain And if you hear me talking on the wind You've got to understand And we must remain Perfect strangers Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Peraí, 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 peraí. Um abraço aí para Leopoldina, que está assistindo a gente. Santo Antônio de Pádua também. Um abraço. Manda abraço para os contratantes todos, Adriano. Não esqueceu ninguém, não. Manda abraço, manda abraço, Adriano. Teresópolis, presente. Galera, só lembra-se de mudar a ordem que está ajudando. Ih, ih, ih. Vocês confiaram na gente? O Creuse vai começar a foder o Black. Espera aí, vamos embora. Ah, esse fone, cara, está toda hora, sabe, vai escorregando, sabe, galera? Tu pode abrir um pouquinho naquele monitor ali, cara? É que, pô, esse fone, ele vai saindo às vezes do ouvido, ele vai soltando, aí eu fico, porra, desconfortável. Paro de me ouvir do nada. Não, não, vamos nessa, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Então vamos lá, hein. Oh, 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 oh. She's from every campus Unto a she's flinged Whisper it out before me As my body won't stay Oh, five horizons Revolved around the soul As the earth's of the sun Now did I take some means As the country told Oh, 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 oh And all I told was Everything Oh, 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 oh I know she gave me more And she gave me more And all I'm beating ends Take me to the clouds Of what was everything All the beaches have All me washing back Turned to everything I'll take a walk outside I'm surrounded by Some kids I play I can feel the laughter So why do I stay Throwing a hole for awhile Throwing and twisted Floilling through All the stream Routed by your head floor helped my head Oh, 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 oh I'm spinning Oh, 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 oh Imagine how quick The ocean can drop away Amém. 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 Obrigado, amigo. Obrigado. Eu tinha que... Pô, tá dando certo. Eu acho que a filha acabou, hein? É? Eu acho que a filha acabou, né? Solta a vinheta, Crisbeck. Sempre é o Cláudio, sempre é o Cláudio. Aqui, um abraço pra galera. Deixa eu ler aqui. Aí, senhor Carlos. Presidente do Motoclube, São Fidelis. Um abraço pra você, meu amigo. Um abraço pro Bigode também. 2021, tamo aí. Tamo junto. Muita gente boa aqui, hein? José Adir também. Um grande abraço. Tem muita gente. Edson Sanches. Verônica Viana. Verônica tá aqui, ó. Marcia Lima. Conhece essa menina. Josiane. Josiane. Carpes. André Dedea. Vamo lá, galera. Vamo lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, se os olhares pudessem matar, tinha muito nego morto aí já, né, meu irmão? Bem, essa agora é um clássico, pra variar, do The Police. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu só estou dizendo que ele toda hora está saindo do lugar aqui. Obrigado. Não tire ele de mim, prefiro ele assim, tá bom? Pessoal, não custa nada avisar, essa live tem um propósito de também arrecadar um capilé, arrecadar um capilé para a gente pagar as nossas cordas, para a gente pagar as nossas despesas, para eu poder pagar o meu Uber, para ensaiar lá na casa do Adriano, que é um pouco depois de onde o vento faz a curva. Para pagar um fone, para ele não ficar dependendo do fone do Uber. Para comprar um fone e não ter que depender dos amigos, né? Próxima vez que eu for na casa do Adriano, que é lá depois de onde o vento faz a curva, ele vai falar, é parceiro, mas na piscina tu não mergulha mais não, né? Vem cá, Creuzebeck, dá para soltar aquela vinheta lá com a apresentação da conta corrente para quem quiser ajudar a gente aí? Não, não dá. Então não vai ajudar não, também não preciso, não estou precisando. Ah tá, mas tem um QR Code aqui? É onde eu estou aqui, não? Outro lado, isso. Aqui? Assim? Ó, não tem número de conta, mas tem o PicPay, não é isso? Tu faz Pic e a gente Pay. Gente, como é que estão os comentários aí, Adrenão? Só tem família. Só tem família, então tá bom. Pode. Mentira, tem muita família, muita família. As Elenete estão aqui discutindo aqui no bate-papo. Então, já que já no meio de família a gente fica aí reclamando, falando que está sem dinheiro, falando que vai usar o fone dos outros, a pergunta que cabe é... Na descrição do vídeo tem o número da conta, na descrição do vídeo tem o número da conta, para quem quiser fazer um pinga aí e não tiver PicPay, faz o pinga aí, manda um doc. Ou dependendo da doação, manda uma TED. Né? Por que que a gente é assim? Por que que a gente é assim? Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Agora fica comigo, e não, não desgruda de mim. Vê se ao menos me engole, e não me mastigue assim. Canipais nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem gramas, por que que a gente é assim? Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Você tem exatamente três mil horas pra parar de me beijar. Eu bem, você tem tudo pra me conquistar. Você tem exatamente um segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby, pra me perturbar. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não, por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo, tudo pra me conquistar Você tem exatamente Um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby Pra me demorar Pra ninguém fora E aí 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 Não me impõe essas caras tristes Me jura que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Toda das suas salas Eu quero ouvir o pessoal em casa Cantando comigo Pode seguir a tua estrela O seu pequeno dista Vamos lá, vocês, aí, vai, vai Fantasião de segredo O ponto onde quer chegar O seu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Num paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Vem comigo, não dança Eu te balanço, por favor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho, não dança Eu te balanço, por favor Me avise quando for embora Eu te balanço, por favor 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 Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tô um autódromo, sapatos Onde está os planos estacionados Suando por ruas, quase no escuro Os cargos passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tô um autódromo, sapatos Eu não sou mais um desesperado Suando por ruas, quase no escuro As ruas passam A rio tem cheiro de gasolina e óleo de gel Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não tem a torrida Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Chegando por ruas, quase no escuro As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina e óleo de gel Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torrida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Boa Tá afinado? Tá Vamos lá Acertar o fone aqui Vamos lá, vamos lá Pessoal Mais uma vez lembrando Se você tá assistindo essa live da Helena de Troia Pela primeira vez Tá tendo o primeiro contato com a gente Ou ainda que já conheça a banda Dá uma chegada lá no Instagram Procura a gente lá Arroba Helena de Troia ponto rock Arroba Helena de Troia ponto rock Dá uma seguida a gente lá no Instagram É bacana pra gente A gente dá maior valor pra isso E é uma forma também de vocês acompanharem o nosso trabalho Acompanharem o que a gente tá fazendo Então é isso Dá essa moral lá Segue a gente no Instagram Que a gente vai ficar bem feliz, tá bom? Estamos com muitas saudades Dos motoclubes Das sedes Fala, Claudião Como é que é? Lógico, Roberto Leal também Da Rádio Viagem do Rock Não sei se o Robertão Robertão tá vendo a gente nesse momento? Tá transmitindo Tá transmitindo? Tá transmitindo a gente Rádio Viagem do Rock Sempre parceiro aí transmitindo a gente Então se teve uma viagem Foi a minha de não estar me lembrando disso Robertão Se você tá transmitindo Tá assistindo Então sabe que você mora no meu coração Fala, garoto Fala, garoto Fala nada A gente tá falando muito hoje É isso mesmo, cara Eu tô falando pra enrolar Pra poder ver esses programas aqui Mexer o fone Essa é o seguinte Lembrando a galera Ajuda aí no PicPay Pro Léo comprar um novo fone E parar de reclamar Olha só É mole Ele interrompeu o início da canção Pra me dar uns porros Mas ele pode Ele se aproveita do meu coraçãozinho Que é apaixonado por ele Quem sabe o que o covid-o I ask my friends and nobody knows Am I to believe in love? Love ain't no stranger I look around and what did I see? Broken heart, a baby stared at me I'm searching cause I still believe Love ain't no stranger I ask my friends and nobody knows So much of sacrifice and I've been dreaming on I got a loving but I hardly tell Love feeds and images of love I know so well Love ain't no stranger I ain't no stranger Love ain't no stranger I ain't no stranger to love No, no, no Can't hold the passion of a soul for me I look for mercy where my heart begins to bleed I ain't no living, I'm afraid of pain But all these ashes in her heart is all the same Love ain't no stranger I ain't no stranger Love ain't no stranger I ain't no stranger I ain't no stranger I ain't no stranger Love ain't no stranger Who knows where the cold and blows I ask my friends and nobody knows Am I to believe in love? Am I to believe in love? God have mercy Love ain't no stranger I ain't no stranger I am no stranger I am no stranger I was alone I need a love So much of sacrifice and I've been dreaming on I got a loving but I can tell Love feeds and images of love I know so well Love ain't no stranger Love ain't no stranger I ain't no stranger Love ain't no stranger I ain't no stranger to love Love ain't no stranger I am no stranger Aquele coisinho a gente já sabe Fala, Neobão Preciso de você Ai, Neobinho Assim eu vou me suar mais Essa eu dedico aos apaixonados O bom de inira é que a voz fica assim, né? Aos apaixonados Caraca, que horrível, hein? Que horroroso Que horroroso Isso tá estranho Time It is time To win back your love again I will be there I will be there Love, oh love Can win back your love again And I will be there I will be there I will be there Fight Fight Baby, fight To trust in my love again I will be there I will be there I will be there Love, oh love I will be there I will try to change Things that kill our love Your pride is beautiful So strong But I can't be through Is there really no chance To start once again I'm loving you I'm loving you I will be there I will be there I will be there I will be there Love, oh love Just couldn't be thrown away I will be there I will be there If we go again All the way from the stars I will try to change Things that kill our love Your bread is built a wall So strong that I can't get through Is there really no chance This can't be the end If we go again All the way from the stars I will try to change Things that kill our love Yes, I've heard of right And I know what you've been through You can't really notice Just give me the end I'm still loving you 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 Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agradecendo a Live Band For You pela live. Agradecendo ao meu grande amigo Neubi pela abertura do espaço e pelo japa que está chegando daqui a pouco. Tenho que agradecer ao Flávio Assunção. Tenho que agradecer ao meu grande amigo Flavião. A minha grandecíssima esposa Verônica. E mais uma vez dizer que eu agradeço a tudo, mas agradeço mais ainda pela ideia de botar um japa para a galera agora aqui no final. Achei uma ideia proveitosa. E faz o jabá de onde é? Xanxan. Xanxan. Se você quiser comer um xuxi, coma um xuxi no xanxan. Que lindo. Gostou? Ó, coma no xanxan, depois faça um xixi e depois comece o xixi. Vamos lá. Muito obrigado a todos. Valeu galera, um bom domingo. Tchau, tchau. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Música 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 Now I lay down to sleep Pray the Lord, my soul to keep If I die, be for a week Pray the Lord, my soul to take I was a little baby, don't say a word And never mind that wise of the world He's just a beast until you're bare In your clothes and in your head Exalive, entom high Lay the sun Exalive, entom high Take my hand Love to never, never love Now you are Não, não Rafa de novo, nevermind, take my hand Rafa de novo, nevermind, take my hand Take my hand Muito obrigado galera, prazer exato aqui de novo hein Até a próxima, eu sou em Velenor Editora.roque Dá um grito aí galera Dá um grito aí galera Não, peraí, peraí, peraí Dá um grito aí ô caceta Aê Rafa de novo Rafa de novo Rafa de novo Rafa de novo Valeu! Valeu! Rafa de novo 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 Rafa de novo